Foto na hora, foto, dentinho, torçamento, você comprou, meu gente, adoro Praça 7, centro de Belo Horizonte, aqui eu me sinto confortável, a gente conversa com, conversa com, opa, tem até um gatinho aqui, a coisa mais bonitinha, quem que é o dono, é do caso do giz chinês, não, então vou brincar com ele, licença gatinho, vem cá, coisa mais bonitinha, gente, olha, foi até bom você vir aqui, porque hoje eu tô um pouco triste, tô um pouco chateado, gente, na verdade, eu vou conversar com o gato, o pessoal da Praça 7, pra achar que eu sou doido, daqui a pouco vai vir aquela rodinha de gente achando que é um doido, conversa com um gato, mas olha só, gente, o gato, você tem nome? Eu tinha um sonho, sabe, gato, sei lá, de encontrar o gênio da lâmpada mágica, e você também? Seria genial, né, gatinho? Seria muito bom uma coisa assim, gente, fazer uns pedidos. Ô, meu Deus, o que que é isso aí, gente? Por que que você me chamou, meu pequeno gafanhoto? Eu só passei a mão aqui, você apareceu, mas eu queria o gênio, na verdade. É porque eu não sou gênio, eu sou o mago, e eu sou o mago moderno, passou a mão na cabeça do gato mago, eu apareço. Esse gato é seu? Então pode ficar, pode ficar, né, assim, eu, na Praça 7, então o pessoal é esquisito, mas desse jeito aqui é a primeira vez que eu vi. Então, assim, já que você é um mago, o mago que é mago faz mágica, né? Eu não faço mágica, eu atendo os seus pedidos. Ó, agora ficou bom, agora ficou bom. A Praça 7 vai ficar lotada aqui agora de gente, porque ele vai atender os meus pedidos. Então eu vou falar o pedido. Eu quero, já que eu nunca tive essa oportunidade na vida, eu queria ter vários produtos, mas muito produto, lotado de produto pagando pouco. Primeiro pedido, já que é três, eu vou falar três. Pagando baratinho. Baratinho. Coisa boa. Coisa boa. O seu pedido tá fácil de se realizar, porque tá pertinho daqui. Posso falar o segundo pedido? Pode. Ó, eu queria o mesmo local e achasse tudo. Sabe por quê? Porque a gente anda pro lugar, vai pro outro, vai lá no centro, volta aqui. Queria que ali encontrasse tudo, entendeu? O segundo pedido, naquele local. Mas é tudo a mesma coisa, né? Que eu vou te mandar, mas não é que tem todo efetinho daqui, meu? Fala o terceiro. É, eu vou falar o terceiro, vai que dá certo. Tu acha que vai dar muito certo, não? Porque tô confiando muito, não. Mas vamos lá então, hein? O terceiro... Desculpa. Envolve sonho, sabe? Me dá um abraço. Isso, dá um abraço. Envolve sonho, cara. É um sonho, cara. Não. Então vou lá, gente. Assim, sabe, mago, né? O mago, eu queria você entrar no BBB. Eu queria entrar no BBB, rapaz, é. Você queria ser a Juliette, pequeno gafanhoto? Não, eu queria, seu mago. Um lugar bom, bonito e barato. É isso que eu queria. Bão, bonito e barato? É. Uai, então você tá igual o Gil no Vigor, né? Eu vou te mandar pro lugar que realiza o seu sonho, viu? Onde que eu tô? Shopping Oiapoque? Já que o mago, o gênio, me mandou pra cá, eu vou entrar pra conhecer. Fui. Descobri que te amo demais. Bem que o gênio, quer dizer, o mago falou. Gente, no Shopping Oiapoque, em Eldorado, Belo Horizonte, a gente encontra tudo. BBB, é aqui que eu quero ficar e aqui que o meu desejo já virou realidade. Vem você também pro Shopping Oiapoque. Vem!